Se liga que vem mais uma receita fácil e muito boa A batata bem Brasil, crinkle, deliciosa Olha, você não precisa de muito Tem um óleo na temperatura certa Aí você deixa a cor que você preferir, o dourado Não pode passar senão ela amarga Crocante, saborosa e deliciosa E 100% brasileira E olha, pra finalizar, eu tenho um bacon, uma barriga de porco Que eu sequei, fiz uma farofa E aqui eu tenho um cheddar Combina muito bem Fus um pouquinho de creme de leite, temperei Agora eu vou finalizar Essa deliciosa batata sequinha Se liga Ai meu Deus, papai do céu Olha que delícia Como eu disse Não precisa de muito Você pode fazer no forno Na fritadeira Em frigideira Em imersão Porém, tome muito cuidado na técnica Na temperatura do óleo Olha que delícia Quer? Quero ver você fazer a sua receita E mostrar pra mim Tá bom? Tchau 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 Obrigado.